Use esse trunfo na hora da audiência e acabe com a prova do seu adversário. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática número 32. Das 365 lições que eu vou te passar ao longo desse ano, meu amigo, minha amiga. E a lição de hoje está relacionada à prática da sala de audiência. Mais especificamente, a uma audiência de instrução. Hoje eu vou te ensinar um detalhe que está lá escondido no Código de Processo Civil e que na prática pouca gente utiliza. E com toda certeza, essa lição vai te ajudar a destruir a prova do seu adversário. Vamos lá. Imagina que você está em uma audiência de instrução. Você arrolou três testemunhas, providenciou a intimação de todas elas, foi no dia da audiência acompanhando o seu cliente junto com as testemunhas e chega lá na hora da audiência, você vê que a parte contrária não chegou, que o advogado da parte contrária não chegou, mas que as testemunhas que ele arrolou já estão lá, do lado de fora da sala de audiência, esperando para ser ouvido. Se você desconhece o que eu vou te dizer agora, o que vai acontecer? O juiz vai ouvir as suas testemunhas, o juiz vai ouvir as testemunhas da parte contrária e a audiência vai acabar. Agora, acompanhando essas lições práticas e técnicas que eu vou te passar, você vai conseguir usar um segredo escondido lá no CPC e que pode fazer você simplesmente acabar com a prova do seu adversário. E eu me refiro ao segredo que está lá no artigo 362, parágrafo segundo do CPC. O que diz o artigo 362, parágrafo segundo do CPC? Ele diz algo mais ou menos assim, o juiz poderá dispensar as testemunhas da parte cujo advogado não compareceu na audiência. Então, é exatamente a situação que nós acabamos de narrar. Você foi para a audiência acompanhando o seu cliente, levou as suas testemunhas, mas o advogado da parte contrária não compareceu. compareceram apenas as testemunhas, ou as testemunhas e as partes. O que você vai fazer nesse momento? Se você for o autor da ação, você vai deixar a audiência começar, o juiz vai ouvir as suas testemunhas. Quando o juiz quiser começar a ouvir as testemunhas do réu, você vai levantar a mão e vai falar, excelência pela ordem. De acordo com o artigo 362, parágrafo segundo, o juiz pode dispensar as testemunhas da parte, já que o advogado não compareceu na audiência. E veja que o Código de Processo Civil fala que isso também vale para o defensor público, também vale para o membro do Ministério Público. Então, até as testemunhas arroladas pelo MP podem ser dispensadas caso o promotor não compareça na audiência. Você vai, então, pedir que o magistrado dispense as testemunhas da parte requerida e não as ouça na audiência. Mas veja que o dispositivo legal fala o juiz poderá, ou seja, tem uma carga de subjetivismo. Fica a discricionariedade do magistrado. Mas por que que fala poderá? Porque se o direito envolvido ali for direitos indisponíveis, o juiz não pode dispensar a colheita da prova. Ele tem que ouvir. Agora, se a gente estiver tratando de direitos disponíveis, relações patrimoniais, pedido de indenização, cobrança, o juiz, aí sim, ele deve dispensar as testemunhas. E como é que você faz para convencer o magistrado disso? Chama ele para o seu lado. Fala assim, excelência, vossa excelência deve dispensar as testemunhas frente ao descaso do advogado da parte. Afinal de contas, ele arrola a testemunha e sequer ele se faz presente para ouvir as testemunhas. Então, isso é um descaso para com a justiça. Vossa excelência não deve e nem pode produzir prova em favor da parte, ainda mais quando o advogado não comparece no ato. Fazendo isso, na maioria das vezes, você vai conseguir que o juiz dispense as testemunhas, porque o juiz não quer produzir prova no lugar de alguém. Quem deve produzir a prova são as partes. E veja, ainda que a parte esteja presente, a ausência do advogado já é suficiente para o juiz determinar a dispensa das testemunhas. Você consegue entender o poder prático dessa lição? Imagina que você não tinha prova do direito do seu cliente. Você foi lá para o tudo ou nada. E a parte contrária, que ia produzir a prova, que ia ferrar a vida do seu cliente, você consegue simplesmente fazer com que ela não produza a prova em juízo. E o seu cliente vai ganhar a demanda. Dá para entender que conhecer a técnica processual, obviamente, saber onde tudo isso pode ser aplicado, pode te dar uma grande vantagem procedimental, pode fazer com que você altere o resultado que seria o resultado natural de uma demanda. Beleza, professor. E eu posso aplicar essa dica também no juizado especial? Não, no juizado especial é ainda melhor. Por quê? Porque a ausência da parte na audiência acarreta a revelia. Então, se chega lá na audiência, o requerido não vai e não vai o advogado, não é nem o caso de dispensar as testemunhas. É o caso do juiz decretar a revelia, mesmo na audiência da instrução, mesmo que ele tenha apresentado contestação. A lei 9099 fala que o comparecimento em todas as audiências é obrigatório, o comparecimento da parte. Tá bom, professor, mas mesmo lá no juizado, a parte foi. Então, não é o caso de revelia. Quem não foi é o advogado. Aí sim, você aplica subsidiariamente o disposto lá no 362, parágrafo 2º do CPC. Bom, eu espero que você tenha capturado essa dica e tenha visto a importância de você saber usá-la no momento adequado. É isso aí, fica com Deus. Eu te espero para a nossa próxima lição prática.